Aê, só pra retificar todos os baile de favela, é o WC DJ MC, tá? Ela vive chamando eu pra ir pro baile com ela de casalzinho Já te falei que eu sou mais pacante, meu ritmo não é assim Já falei pra tu beber, bagulho é norte sozinho Eu te tacando a piroca, tu tacando a chota em mim Eu te tacando a piroca e tu tacando a chota em mim Eu te tacando a piroca e tu tacando a chota em mim Eu te tacando a piroca e tu tacando a chota em mim Sequência de vapo, vapo, sequência de vapo, vapo Sequência de poqui, 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 poqui Ela vive chamando eu pra ir pro baile com ela de casalzinho Já te falei que eu sou mais pacante, meu ritmo não é assim Já falei pra tu beber, bagulho é norte sozinho Eu te tacando a piroca e tu tacando a chota em mim Eu te tacando a piroca e tu tacando a chota em mim Eu te tacando a piroca e tu tacando a chota em mim Sequência de vapo, vapo, sequência de vapo, vapo Sequência de poqui, 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 poqui DecWinds fui pro baile com ela de casalzinho Sequência de vapo, vapo, sequência de vapo, Poki, poqui Pอย, Poy, 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 Poy...